Hoje nós estamos conversando com o professor Marcos Ed Wagner, ele é cientista político ligado à UNITAL e à UNISSAL e está conosco avaliando aí a situação desse movimento, desse momento político brasileiro que deslanchou aí com esse legado. No primeiro bloco falamos do legado que os caminhoneiros colheram, da sua força, e agora vamos falar do legado que o povo brasileiro vai acabar pagando diante dessa conta que tem sido dividida por nós, infelizmente. Mas eu quero saber, professor, sobre o legado político dessa história, que a oposição não está de brincadeira, vai cair em cima do Temer, do governo, do PMDB e até da própria candidatura Meireles, que me parece estar arranhada. Bom, politicamente o governo já não estava essa maravilha. Então agora eu acho que piorou, porque logicamente a oposição vai aproveitar, inclusive nós vemos manifestação de certas classes tentando aproveitar dessa paralisação, os caminhoneiros tentaram deixar demonstrado que não tinha nenhuma conotação política, mas a forma política que o governo agiu, ela foi triste e isso logicamente vai refletir. O governo enfraquecido, uma população já descrente, a oposição aproveitando para usar isso como a eleição está aí, então vai usar, dizer, não tem condição nenhuma de governar o país uma pessoa que deixa para resolver um problema de uma forma tão demorada, tão insegura e entre eles mesmo nós estamos vendo que eles falam, não, o SMS responde por 30%, então o Estado que deve pagar essa conta. O Estado, não, quem deve pagar a conta são vocês que geriram a Petrobras até agora. Então está muito desgastante politicamente, é mais do que já estava. Os governadores fizeram até um papelzinho, né? Fizeram, os sete governadores falaram, não somos responsáveis, já estamos com vários problemas financeiros, já tem um rombo orçamentário muito grande, não podemos pagar a conta da sua má administração. Então, politicamente aí piorou ainda mais a situação do governo que, convenhamos, não tinha uma aprovação e não tem uma aprovação satisfatória. O jornal deu conta de que Lula teve um avanço inercial, de dentro da cadeia conseguiu mobilizar atenções em 70 cidades brasileiras que foram às ruas também gritando o nome dele, volta Lula, volta Lula. É, a população ela é voltada assim por situações circunstanciais às vezes que fazem com que se eu tenho uma posição, eu aproveito aquela posição para tentar, as redes sociais estão tão cheias disso, né? Está vendo? Estava melhor como estava antes. E nós temos que tomar cuidado sempre, sem ir para um lado ou para o outro, que esse caos sirva de uma educação, né? Que seja uma forma de, eu costumo dizer para os alunos, ó, nós estamos aprendendo sobre formação de preço da gasolina, incidência de tributo, necessidade de manutenção dos serviços básicos, uma paralisação justa no sentido que o preço, não só do óleo diesel, mas o preço do combustível é uma coisa que é muito triste. E o gás também, há algumas pessoas aproveitando dessa desgraça, enquanto que nós vimos que já foi falado que em uns outros países, quando tem uma coisa nesse sentido, eles abaixam o preço. Aqui, a economia, a lei da oferta e da procura, se está tendo mais procura, não estou justificando, mas alguns aproveitaram e colocaram um preço mais caro. Então, esse caos está servindo, independente do resultado final, está servindo para educar a população de que, como funciona o sistema, que até então, muita gente tem uma noção, tem um partido, tem uma preferência, mas não tem uma visão do todo, né? Eu costumo dizer, calma para nós não sermos manipulados. Então, toma muito cuidado com o que vai postar. O senhor falou em rede social e, realmente, eu acho que esse ingrediente, o governo não está habituado. Não estava contando, eu acho. Eles andaram falando até que iam bloquear o WhatsApp, ia fechar o WhatsApp por não sei quantas horas, isso não é viável, eu não acredito, eu acho que é um fake. É um tiro no pé. É um fake. Mas, de qualquer maneira, rede social, agora, é um ingrediente que tem que ser muito bem lembrado em cada atitude da gente. Até na rua, né? A gente está ali, tem gente filmando. Tem gente filmando. É complicado. Segurar, politicamente, é outra situação também. Segurar os impulsos. Os impulsos. O nosso ego e os nossos instintos primitivos. Todo mundo está filmando. O governo não contou com isso. Ele ficou, porque eu imagino o seguinte, quando colocou que estava feito um acordo, a esposa do caminhoneiro manda um WhatsApp para ele. Quer dizer que terminou? Fala, não, não terminou. Continua do mesmo jeito que está. Aí, ela sai espalhando. Então, você tem uma fonte confiável que é o próprio caminhoneiro. Então, não tem como mais eu não contar com isso, porque as pessoas criaram, se eu posso dizer assim, uma mídia alternativa. Olha, eu tenho uma forma de ter a informação na fonte sem eu precisar. Então, isso eu acho que vai até rever o conceito do governo, de todos nós, como usar isso. Porque eles não contavam. Eles achavam que era só colocar lá no jornal famoso, no horário nobre, tudo estava resolvido. E eles viram que foi ao contrário. O próprio ministro Eliseu Padilha, quando deu a entrevista, falando do acordo, o repórter do SBT foi lá e deixou o ministro meio, situação difícil. E escutei a gasolina, ministro. Vocês não estão falando nada da gasolina? Não. A nossa reunião foi para o diesel. A gasolina, ora, todo mundo achou bastante engraçado, risível. Inclusive, no dia da greve, o presidente foi acompanhar a doação de carro no Conselho Tutelar. Aí eu falei, mas como é que vai acompanhar a doação de carro numa greve de gasolina? Eu falei, olha o contrassenso. Um outro pegou o avião da FAB e foi viajar para o seu estado como se nada tivesse acontecido. Eu falei assim, gente, volta, volta tudo, porque está instaurado o caos. Eles não tinham noção para prever e depois não tiveram noção para remediar. Então, foram dois erros muito crassos que estão pagando e vão pagar por isso. Nas urnas? Nas urnas, espero que nas urnas. Precisamos aí de um pessoal melhor qualificado, uma mão de obra melhor qualificada. Professor Marcos Ed Wagner, cientista político, professor da Unital, da Unissal. Obrigado por ter vindo aqui, ajudando a gente a refletir sobre esse momento tão sensível da política brasileira em decorrência dessas movimentações um tanto equivocadas que foram tomadas e deixaram essa coisa prorrogar por um tempo maior do que era possível imaginar.